O ex-presidente da Petroquímica Braskem, José Carlos Grubzik, foi preso ao desembarcar no aeroporto de Nova York, nos Estados Unidos. Ele é investigado por corrupção. A gente fala agora com a correspondente Eloísa Villela. Eloísa, boa noite. Boa noite, Luiz. O ex-presidente da Braskem é acusado de lavagem de dinheiro, falsificação das contas da empresa e suborno. Hoje, aqui no Tribunal Federal do Brooklyn, ele se disse inocente. José Carlos Grubzik foi preso pela manhã. Segundo a acusação, o ex-executivo desviou o equivalente a mais de um bilhão de reais da empresa para pagar propinas e também teria recebido o equivalente a 10 milhões e 900 mil reais da construtora Odebrecht em uma conta na Suíça. Grubzik presidiu a Braskem, empresa controlada pela Odebrecht e com participação da Petrobras, entre 2002 e 2008. A Justiça ainda não marcou uma audiência para decidir se ele deve ser solto sob fiança ou aguardar o julgamento preso. Luiz Salsi? Obrigado, Eloísa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.